O livro escrito por Malaquias, capítulo número 3, Malaquias, capítulo número 3, verso número 6. Louvado Senhor, enquanto assim você encontra, quer estar louvando o Senhor por mais a sua virtude, de novo, louvar a Deus pela vida do pastor Único Valcópolis, a qual nos fez este convite. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela confiança e confiabilidade sujecionada. Quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Silvano, que é aqui, acompanha o Senhor no trabalho, não só o pastor Silvano, mas todos os pastores, o pastor Antônio Salinas, e o pastor Silvano, o pastor Silvano, o pastor Silvano, o pastor Silvano, o pastor Edson, o pastor Naldo, o pastor Joel, o pastor Julenio, o pastor Nathalino, o pastor Adelbaldo, o pastor Mauro, o pastor Elias Zé Paulo, o pastor Randa Al, o pastor Aínto da Silva, o pastor Edivan Santos, o pastor Sintonio, o pastor Antônio Salinas, que eu convitei agora, o pastor Gerson, e a todos os pastores que aqui estão presentes, e a todos os grupos, a louvar ao Senhor e ao irmão, por esse trabalho que as irmãs estão fazendo. É uma felicidade de fazer parte de hoje, fazer parte de trazer uma mensagem da parte do Senhor para a vida de cada um, que Deus preserve você, este vigor, nesta determinação, nesta campanha, nesta luta, e que vocês não desistam, que Deus cada dia mais se alinhe a vocês a acreditar e permanecer. Deus honra em cada um de vocês, por especial, 50 anos, não são 50 dias. Louvo ao Senhor pelo pessoal da sede que está, também estive brigando nos 50 anos lá na sede, e louvo ao Senhor por estar aqui também ministrando a palavra. Todos acharam o livro de Malaquias, capítulo de número 3, o verso de número 6, que diz assim, Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Verso pelo número 9, ó glória, como maldição, sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazem todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois façam prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrigo as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha maior a abastança, e por causa de vós. Repita comigo, por causa de vós. Diga por causa de mim. Diga por causa de você. Repreenderei um devorador, diz o Senhor. Senhor, tome o seu assento. Ô glória. Não preocupe não, porque eu não vou falar de dízimo não. Trago também a página do pastor José Amaro, setor 5, Cosa Astro. Congrega na Vila da Justiça, direcionada pelo pastor local, pastor Ricardo Tavares. Vamos lá. Quando lemos o livro de Malaquias, compreendemos o período pós-vencível, período esse, que veio às lutas, que veio às dificuldades. Então, será que o Senhor estava sempre lembrando que o amor dEle estava para um povo, mesmo diante de um povo que estava distante dEle, um povo que estava afastando-se dEle. Quando lemos o livro de Malaquias, compreendemos a apostasia sacerdotal. Compreendemos não só essa apostasia, que é o distanciamento daqueles que se aproximam do Senhor. A Bíblia diz que, mesmo diante de toda esta apostasia que se encontra, o Senhor ainda estava amando a Israel. Israel era o zelo do Senhor sobre esta terra. E, mesmo diante de tudo isso, o Senhor estava dando decretos para que eles viessem se aproximarem do Senhor. Para que eles viessem fazer aquilo que é certo. Então, será que quando lemos o livro de Malaquias, vemos os feridos a qual o Senhor, Ele vai ver que o povo que está dentro do templo, não está adorando como deveria adorar. Não está clamando como deveria clamar. Não está fazendo da forma que deveria fazer. Então, será que Deus, olhando para isso, escolhe este homem chamado Malaquias, para trazer o intermédio dele e falar e alertar uma nação, alertar um povo, que mesmo em passos largos de ele, o Senhor estava dizendo, eu te amo, eu não te abandono, eu não te deixo, eu não te lavo, e assim o Senhor vai fazer. Então, será que Deus vai começar a promulgar uma conversa? E diante esta conversa, Deus vai dar a oportunidade, mas para entendermos por qual este desafio entra neste período, precisamos lembrar que o povo vem a ser, sair de um cativeiro, aonde eles vieram a sofrer por 70 anos. A Bíblia diz que este cativeiro só virá a entrar pela desobediência, pelo povo ficar prevalecendo, adorando imagens, adorando erros, fazendo que aquilo a qual o Senhor abomina. E diante esta iluminação, Deus vai levantar aqueles que vão vir com o braço forte, com o forte, para trazer vergonha a toda uma nação. Quando lemos o livro de Malaquias, vemos aqui algumas histórias que estão ofuscadas, escondidas, e perguntamos aonde ele pode adentrar, porque Deus está falando sobre uma nação, e ainda dizendo que por causa deles, repreenderia todos os demônios, repreenderia toda perseguição, repreenderia toda fúria, repreenderia toda obra de Satanás, não importa se levantaria a pombagilha, Deus repreenderia, não importa se levantaria a tranca-rua, Deus está dizendo, eu vou repreender, Deus está declarando, eu vou repreender, e por Deus repreender, Deus está dizendo, mas para que isso vem acontecendo? Precisa você juntar a fazer aquilo que é certo. A Bíblia vai nos dizer que Deus escolhe uma nação, e diante uma história, e escolheu Abraão, Abraão vou não ouvir, e vou não entender, e vou não saber, Deus vai falar com ele no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, e ele vai ouvir a voz do Senhor, interessante é, que antes disso Deus não havia falado com ele, antes disso não havia alguém nenhum ensinado quem era Deus, o seu pai terá, não se juntou com ele para explicar que Deus fez o céu, fez a terra, fez as separações, e ele assim não sabia, também Abraão não sabia, que assim Deus fez no pó da terra todo o ser humano, Abraão também não sabia, porque terra assim não o instruiu, Abraão também não tinha entendimento, que perante uma história vai dizer, que a inveja fez um irmão matar a outra, e assim Deus entra com a mão forte, e ainda terá esse perdão pela vida de Cain, Abraão também não ouviu, Deus também estava vendo que Abraão não tinha sido ensinado, direcionado, e por isso sabia, que vinha da parte dele, aquilo que o Senhor queria fazer com ele, Abraão também não ouviu, que por causa da maldade do homem, e por causa da maldade da nação, Deus agora vai se arrepender de ter feito o ser humano, mas encontrou um que era justo, que era fiel, porque ele encontrou o que é justo, porque ele encontrou aquele que está de joelho no chão, não importa a raça, não importa a etnia, se o joelho estiver no chão, Deus ainda entra com resposta, não importa a dificuldade, se o joelho estiver no chão, não tem muralha que fique de pé, não importa a perseguição, se o joelho estiver no chão, Deus entra com livramento, então Abraão, o glória, a glória, Abraão não ouviu isto, e mesmo assim ele não ouviu, Deus sabia que ele iria obedecer, Abraão também não ouviu, que por causa da sobaria de um filho de Moé, Deus agora vai usar Moé para amaldiçoar a cãe, e a Bíblia vai dizer, que a descendência da família, dos filhos e dos netos que viessem após cãe, se veria como uma maldição e de um alerta, para que todos viessem entrar em obediência, então Abraão não ouviu, mas mesmo Abraão não ouvindo isso, Abraão obedeceu, Abraão também obedeceu, diante de toda situação, no capítulo de número 11, do livro de Gênesis, capítulo verso número 22, vai dizer que a morte do seu pai não vim era, e agora vai partilhar os benefícios que o pai deixou, só tinha ele, seu irmão, para assumir os bens, e é neste momento que Deus diz, larga tudo, ele segue, se é outro, queria os bens, e não seria aquele que nunca ouviu, mas Abraão preferiu ouvir a voz do Senhor, então Abraão não ouviu a voz do Senhor, a Bíblia diz que ele monta o altar de Cicá, montando o altar de Cicá, ele vai chamar a atenção de Deus, porque Deus não pediu ele o altar, mas simplesmente ele viu que era necessário levantar o altar verdadeiro, para aquele que fala e tudo faz, para aquele que vê e nada esconde, ou glória, ele não faz só o altar, mas ele faz três altares, e a Bíblia vai dizer que ele vai ter dois filhos, desses dois filhos, o primeiro chama-se em Ismael, por causa da Bíblia vai dizer que Sarai se precipita, e por ela se precipitar, vai dar agar, e vai nascer Ismael, a palavra Ismael, com o nome Ismael, quer dizer Deus ouve, todavia quando alguém olhasse para Ismael, estava dizendo Deus ouve, todavia a dificuldade que viesse sobre a vida de Ismael, alguém poderia dizer Deus está ouvindo, mas para Deus ouvir é uma coisa, mas para Deus responder é outra situação, a Bíblia diz que o segundo filho chama-se Isaac, e a Bíblia diz que esse filho é o filho da promessa, o interessante é que antes de Abraão ter o seu filho Isaac, Abraão fez altar para Deus em Siquém, Abraão fez altar em Betel, Abraão fez altar em Hebron, mas depois que ele teve Isaac, Abraão não fez altar em nenhum lugar, a Bíblia diz que quando Isaac vai completar entre 20 a 23 anos, ele vai fazer um banquete, vai chamar os reis, e vai fazer aliança, é como Deus estivesse olhando e dizendo, antes de ter Isaac, faz altar para mim, mas depois que teve Isaac, me abandonou, mas tudo o Senhor quer dizer, tem pessoas que só sabem adorar o Senhor, enquanto está desempregado, tem pessoas que só sabem adorar o Senhor, enquanto está com a enfermidade, tem pessoas que só sabem adorar o Senhor, enquanto está em meio à luta, porque após que vem com Isaac, o que é o Isaac é a promessa, depois que vem a promessa, apontou na oração, depois que vem a promessa, apontou na igreja, depois que vem a promessa, trampou no trabalho, depois que vem a promessa, não lê mais a Bíblia, depois que vem a promessa, não põe o joelho no chão, depois que vem a promessa, faz de qualquer jeito, então Deus começa a ver e diz, era como Deus estivesse declarando e dizendo, quer dizer que agora tem altar, e tem festa para Isaac, e tem festa para Belec, mas não tem festa para mim, então espera acabar a festa, e a Bíblia diz, que Deus vai pedir o seu filho Isaac, é aí a história onde começa, quando Deus vai pedir Isaac a Abraão, Deus não está sendo mal, simplesmente Deus está dizendo, depois que você ganhou a promessa, você me abandonou, depois que você ganhou a promessa, já não mora mais, depois que ganhou a promessa, já não jejuma mais, depois que ganhou a promessa, já não vem para a igreja mais, depois que caçou, já não mora mais, depois que arranjou a namorada, já não mora mais, mas ainda Deus está dizendo, eu vou te dar a oportunidade, de ainda romper essa barreira, de ainda fazer aquilo que faz tempo que não você faz, Deus está tendo a oportunidade, de você olhar e dizer, o meu enxágue é importante, mas a minha adoração é mais importante, a minha promessa é verdadeira, mas o verdadeiro dos verdadeiros, precisa ouvir a minha voz, quem acredita nisso? O Namá cantou, era para a chúria, o Necamanássia, Isaac vai ter dois filhos, e a Bíblia diz que esses dois filhos, um vai chamar mais atenção, que a Bíblia vai declarar que é Jacó, Jacó alguém vai olhar e dizer, que ele é o surpreador, que ele é ladrão, que ele é encanador, mas todavia, quando uma formação que vem a se gerar, dentro de um ventre de uma mulher, em que vai haver um gêmeos, aquele que vai ser formado, o primeiro está em cima, e o que é o segundo vai estar em baixo, o primeiro que sai foi o último que foi formado, o primeiro que foi formado foi o primeiro, então quando Jacó vai pegar a promessa, está dizendo, Exaú pode ter saído na minha frente, mas a promessa ainda é minha, olha na alívio, por favor me diga, ainda não chegou, mas a promessa é minha, vem, 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 ainda não aconteceu, mas a promessa é sua, ainda não vem com as mãos, mas a promessa é sua, pode ter saído na sua frente, mas a promessa é canto para a checa, a promessa é sua, a promessa ainda está de império, a Bíblia diz que nesses aí, vai ter Jacó 13 filhos, quem olha diz, vai dizer assim, passou o seu menor, foi 12, mas não esquecendo de Diná, Diná também é filho de Jacó, então deve ser lembrada, que dentro daquela história, meu pastor, tem que ser lembrada como filha dele, e a Bíblia vai declarar que ele teve rumo em si mesmo, o Darcy, o Luz, a Catan, a Gazé, Manassé, o melhor do Zé, o Bejamim, Levi e José, mas dentre esses 12, dentre esses 13, alguém fez a diferença, a Bíblia diz no capítulo de número 87, verso de número 15, que todos aqueles que vinham a José, diziam a eles, laram um sonhador, ou glória, jogaram ele dentro de uma copa, ou jogaram ele dentro de uma cisterna, achando que ele iria morrer, entenda bem, que quando José recebe do pai, alguns benefícios, vai fazer com que os seus irmãos o odeiem, a primeira forma que fez os seus irmãos odiar, foi por causa dos seus dois sonhos, a segunda forma que fez os seus irmãos odiar, foi por causa da túnica, e a terceira forma que fez o odiar, foi por causa de uma herança, diga comigo, herança, ou glória, mas como que herança, no Evangelho 5, escreveu João, no capítulo de número 4, verso de número 4, a Bíblia diz que Jesus declara a José, e era necessário, deixei de São Maria, no verso de número 5, diz, eis aí, se ele tornou o poço, da heraldade, dada de agora a José, esse poço que ele recebeu, ele não usufruiu, José não bebeu daquela água, José não sentou na borda, na borda daquele tanque, mas a promessa ainda estava de pé, na sua descendência, deixa de dizer uma coisa, você pode não ter feito faculdade, você pode não ter desde o estudo, você pode não ter conseguido comprar tua casa, você pode não ter conseguido teu carro novo, mas a promessa está de pé, e vai chegar os teus filhos, vai chegar os teus netos, vai chegar os teus parentes, vai chegar a tua família, ou o Lóquia, ou o Aplenúquia, e a Bíblia vai dizer, que agora ele levado o cativo para dentro do Egito, no verso de capítulo 10, no ano 39, vai dizer, que é onde ele colocava as mãos de Deus, o abençoado, no capítulo de número 45, o nome dele é mudado, para Zavaná, de Panega, no capítulo de número 50, ele vem a morrer, no capítulo do livro de Êxodo, no capítulo de número 1, vai dizer que já havia passado 400 anos, vai passando um tempo, Deus escolhe Moisés, vai passando um tempo, Deus escolhe Josué, vai passando um tempo, Deus escolhe Juiz, mas a Bíblia diz que todavia, quando o juiz morria, o povo voltava a prevaricar, voltava a pecar, mas quando tinha um juiz, quando tinha alguém que estava à frente de uma batalha, ele ia para cima, com uma força de um uça, com a força de uma meloa, com uma barriga, mas a diferença era, que eles não vinham só por ele, antes de qualquer batalha, colocava o joelho no chão, reclamava ao Senhor, no livro de Efésio, no capítulo de número 3, Paulo entendeu que era a oração, e ele disse que por esta causa, eu me ponho de joelho, não é ligando para a delegacia, que vai resolver, não é ligando para o advogado, que vai resolver, pode até resolver, mas é que o joelho no chão, é cara do pó, é joelho no chão, é cara do pó, é cara do pó, é joelho no chão, é joelho no chão, é cara do pó, a Bíblia vai dizer que o passo perigo, e o povo continua prevalecendo, vai passar 40 anos dentro do deserto, por causa da desobediência, Deus vai mandar entrar dentro de uma cidade, Deus vai mandar entrar dentro de uma nação, e a Bíblia diz que 12 homens escolhem, para ser espia, e espia por 40 dias, mas 10 desistiu, 10 voltou e fez um noitinho, declarou que ali era um lugar que ia morrer, declarando que aquele local, não era pra morte, que Moisés estava empiando, uma maçã para morrer, mas havia dois que não desistiam, havia dois que estavam lá, e o nome dele é Josué Caleb, enquanto 10 estavam voltando, Josué Caleb estava dizendo, eu não desisto, enquanto muitos estão desistindo, alguém está dizendo, eu não desisto, enquanto todos estão parando, alguns estão parando de orar, alguém está dizendo, eu não desisto, enquanto alguns não querem machucar o joelho, todos já estão com o joelho preto, dizendo, eu não desisto, enquanto a nação está passando, ou de um sorte, alguém está no joelho, no céu dizendo, eu não desisto, eu não vou parar, eu vou continuar, pega na ponte alguém, descalte ao teu lado, por favor, e diga, reage na oração, diga, você não vai precisar bater, você não vai precisar, Deus está emprando com providência, ei, 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 o Senhor está dizendo, é nessa peleja, não queres querer pelejar, quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória, por anacando na basura, Deus vai escolher agora a sacerdote, o vinho da liagem de Arão, a Bíblia diz que agora vai dar continuidade, quem é Arão, é descendente direto da casa de Levi, quem é que vem da casa de Levi, tem um homem chamado Agarão, tem uma mulher chamada Joquedete, tem uma mulher chamada Miriam, e tem um jovem chamado Arão, a Bíblia diz que por 400 anos, eles foram esquecidos, por 400 anos, eles foram abandonados, mas como o Senhor quer dizer, a casa de Levi foi abandonada, ela só vai celebrada, quando Deus começa a manifestar, com a sua glória, diante ao povo, mas preste bem atenção, que Deus vai dizer, ei Moisés, eu quero te mandar de volta, da onde não fugiu, pega pra alguém, lá contra alguém, por favor diga, não adianta fugir, Deus vai te trazer de volta, não adianta correr, Deus vai te trazer de volta, sabe por que Deus vai trazer de volta? Porque Deus declarou, a minha nação está orando, o meu povo está orando, eu vim pregar pra quem tem um filho nas drogas, eu vim pregar pra quem tem um filho no mundo do vício, eu vim pregar pra alguém que está com o mundo da tua família, através do coração, Deus está visitando agora e dizendo, eu vou trazer de volta, eu vou colocar a volta de volta, vai cantar, vai pregar, vai! Vai, 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 vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, tô me enxergando que não vai voltar, mas tô me enxergando, não é o homem que vai pegar na mão, é o que eu vou falar, face a face. porra, mas você acha que não vai voltar, tem alguém na nossa vida, e vai dizer, tudo bem, tô de boa, tô bem, tá tudo bem, e vai dizer, eu tô visitando, eu tô visitando, eu tô visitando, eu tô visitando, tô indo lá onde ele trabalha, não quer vir pra igreja, eu visito no trabalho, não quer vir pra igreja, eu visito no hospital, não quer vir pra igreja, eu visito na cadeia, não quer vir pra igreja, eu visito no boteco, mas eu vou trazer pra casa, liga! Mulher! Ai, mas eu vou falar, mas, mas, o homem é o risco de dar continuidade, essa nação que é esquecida, os dozes que estão olhando, e dizendo que é superior, a casa de Bivinho, agora ocorreu uma situação, que situação é essa? a Bíblia diz que fizeram o antigo, e disseram, ah, não só estará onde está, porque é irmão de Moisés, aí Moisés chorando, foi orar, e o segredo é orar, não, não, ele não falou, ele nem batou, o segredo é orar, e quando ele orou, eu disse, vai Moisés, avisa a Ana, avisa os doze, os doze, pra cada um pegar um pedaço de madeira, e enterrar, aquele que eu der resposta, a madeira seca, velha, que não presta, vai ficar diferente, os doze, não aconteceu nada, é como estivesse olhando, se não aconteceu comigo, não vai acontecer com você, se Deus não ajudou na minha vida, não vai agir na vida de fulano, se Deus não falou comigo, vai falar com o meu trago, não, aí Deus vai dizer, eu estou pegando anônimos, pra mostrar que ainda, fala aí, que eu ainda trabalho, que eu ainda levanto, que eu ainda curo, é quando o anão, puxa, começa a puxar, porque Deus está trazendo de volta, o que foi arrancado, da tua vida, começa a puxar, porque Deus está trazendo de volta, a felicidade, começa a puxar, porque Deus está abrindo os céus, e dizendo, eu sou contigo, começa a puxar, começa a puxar, do Senhor, eu acredito, nos benefícios do Senhor, começa a acreditar, em Deus Senhor, eu não vou desistir, e a Bíblia declara, que passa período, passa anos, passa séculos, e a Bíblia vai declarar, que vai levantar, um período de monarquia, o período da teocracia, vai ser esquecido, o que é teocracia, governo imposto, por Deus, Deus levanta quem quer, Deus usa quem quer, Deus estabelece quem deseja, e o período da monarquia, é o homem que escolhe quem quer, é o homem que coloca quem quer, é o homem que faz o que quer, mas é Deus que abre a hora que quer, e nesse período da monarquia, é o primeiro rei, Saúl, o segundo Davi, o terceiro rei de Israel, Saúl, se você olhar bem, Israel só teve três reis, porque quando chegou na vida de Roboão, foi dividido em ele, então Israel, o completo só teve três reis, depois houve a divisão, rei no sul, e rei no norte, rei no norte ficou com dez tribos, rei no sul, ficou com duas tribos, quem está olhando, está declarando, agora perdeu as forças, e é onde começa o povo pecar, o povo se distanciar, levanta homens ruins, levanta homens que prevalitam, falham, distancia de Deus, e mesmo assim Deus diz, eu ainda amo a minha nação, eu ainda amo o meu povo, eu não vou desistir, eu vou ainda entrar com providência, eu ainda vou trocar esse coração de pedra, eu vou trocar um coração de carne, eu ainda vou tirar, o cativo veio, então Deus dá estratégia, o interessante é, que o primeiro rio, para dentro de um exílio, para dentro de uma prisão, é o rei do norte, o rei do sul começa, ou observar, e vendo que o rei do norte, é levado preso, para Deus, como estivesse dizendo, está vendo que pela desobediência, eu coloquei eles presos, pela desobediência, eu coloquei eles cativos, agora vai e não pega, mas o rei do sul, é lá e continua pecando, então a Bíblia diz, que agora todos, vão estar dentro de um cativeiro, e lá dentro daquele cativeiro, vai levantar uma nação cruel, o povo caldeu, conhecido pelos babilônicos, e esse povo babilônico, era um povo cruel, um povo difícil, um povo que gostava de ver, a dor e o sofrimento, de todos, a qual eles conquistassem, e a Bíblia diz, que ele vai levar, para dentro da Babilônia, só os jovens, só vai levar os príncipes, e vai deixar eles, carcerados, para aprender, o seu diamento, aprender os seus usos, e os fundos, mas antes de levar cativo, segundo a história, vai dizer, que todos os soldados, perguntavam a mãe, qual é o nome do teu filho, e a mãe, por exemplo, dissesse, Daniel, ele ia de contra ao filho, e perguntava, qual é o seu nome, aí o menino declarava, Daniel, ele voltava para a mãe, perguntava, cadê o pai da criança, e juntava o pai e a mãe, e esquentava o ferro, com o nome da criança, do fogo ardente, e mandava a mãe, abrir as mãos, e quando ela abria as mãos, pastor Silvano, ele se juntava com o ferro quente, na palma da mão, e deixava a marca, e levava o filho, como diversos diziam, eu tirei de você, aquilo que era para ser protegido, eu tirei de você, aquilo que era para você, estava aguardando, eu tirei, eu tenho mais força, eu tenho mais autoridade, a Bíblia sabia, que entrando na mente, de uma nação, tiraria a força, mas a Bíblia diz, Isaías vai declarar, que todavia, pode uma mãe, abandonar o filho, com glória, Isaías estava dizendo, a nossa nação, vai passar por o mundo, as mães vão sofrer, porque as mães vão sofrer, porque vai chegar o dia, que elas vão lavar a louça, vai olhar na palma da mão, vai ver escrito, o nome do filho, e vai dizer, eu poderia ter feito mais, mas não consegui, mas a Bíblia também declara, dizendo, que Deus disse, avisa o meu povo, que o nome deles, estão estritos, na palma da minha mão, enquanto o inimigo, está querendo, o dinheiro de ganhar do lado, Deus está dizendo, por onde o inimigo, ele vai ter que fugir, é por certo e caminho, porque o nome está, estritos, na palma da minha mão, pode pegar, arrancada, com a preciosidade, pode pegar, arrancada, aquilo que você zela, mas o Senhor está dizendo, eu estou entrando, com providência, eu estou entrando, com livramento, eu estou entrando, com renovo, eu estou entrando, com restauração, eu estou entrando, com blindagem, eu estou entrando, com azeite, eu estou entrando, com fogo, eu estou entrando, com o céu, as mães, sofriam, porque toda vez, olhavam para mim, e diziam, não tive força, para segurar, mas os criadores, declaram dizendo, que mesmo as mães, sem ter os filhos, estavam com o joelho, no chão, olha para o livro, o seu filho, é o que você é, a igreja, a igreja está dentro do cativeiro, todos que estão dentro do cativeiro, o coelho, sabe, mamãe, está sofrendo, por quê? queimaram a mão da mamãe, enquanto nós estamos presos aqui, mamãe está livre, mas está vendo, uma prisão espiritual, com uma cor de saber, que estamos presos, aí Daniel olha e diz, mamãe, me ensinou uma coisa, o quê? Não me contamina, e como? Na oração, na oração, quer vencer a carne, contra o pecado, põe o joelho no chão, quer vencer o adultério, põe o joelho no chão, quer vencer a mentira, põe o joelho no chão, quer vencer a perseguição, põe o joelho no chão, quer vencer a enfermidade, põe o joelho no chão, quer vencer a diversidade, põe o joelho no chão, quer ter sucesso, põe o joelho no chão, quer crescer, põe o joelho no chão, porque a píblia diz no livro de segunda crônica, que Jabes foi mais ilúcido que seu irmão, enquanto ele orava, no evangelho de João, vai dizer que os discípulos se aproximaram de Jesus e disse, nos ensina a orar, em qual João ensinou os seus discípulos, aí Jesus diz, aprendei comigo assim, Pai nosso, quer ter vitória, vai pra oração, quer ter sucesso, vai pra oração, põe o joelho no chão, na madrugada, põe o joelho no chão, na parte da manhã, põe o joelho na parte da tarde, continua a oração, continua a oração incessante, vai até o fim, aleluia, 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 porque não lembrava de Débora, no livro de Juízes, capítulo número 6, vai dizer que ela estava debaixo de uma palmeira, e o seu esposo chamado Lapidote, ele estava dentro do templo, o interessante é que enquanto ele estava dentro do templo, ninguém queria entrar no templo, ele estava sozinho dentro do templo, mas a esposa dizia, eu não posso chegar perto, mas eu vou aqui de fora, eu dizer Deus dá força, Deus entra com providência, teu marido não quer te ouvir, põe o joelho no chão e diz, Deus fala com ele, teu marido não quer te ouvir, põe o joelho no chão e diz, Deus fala com ele, teu marido não quer te ouvir, põe o joelho no chão e diz, Deus entra com a tua providência, teu filho não quer te ouvir, coloca o joelho no chão, coloca a foto dele, põe o joelho no chão, eu nunca vou vir o joelho no chão, não trazer resposta, livro de Daniel, capítulo número 9, vai dizer, no verso de número 2, que o Senhor está esperando alguém orar, Daniel põe o joelho no chão e começa a orar, ele diz, Senhor perdoa-nos, porque erramos para entrar dentro do cativeiro, e porque erramos para entrar dentro do cativeiro, eu estou agora com o joelho no chão, dizendo, entra com a tua graça, entra com a tua misericórdia, e a Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo, Deus ouve a oração do justo, e quando Deus ouviu a oração de Daniel, escolheu o joelho da Béu, e quando escolhe o joelho da Béu, a Bíblia vai dizer, que ele vai agora encaminhar uma nação, mas ele vai fraquejar no meio do caminho, mas por que ele fraquejou? Por que não ora? Sabe por que a depressão está entrando na vida de irmãos? Por que não ora? Sabe por que pastores? Não tem esse negócio de dizer que não, que é verdade, pastores estão se suicidando, por que não ora? Não tem o Espírito Santo, por que quem não ora não tem o Espírito Santo, quem não ora não fala em línguas, quem não ora não gosta de dar glória, quem não ora não gosta de dar aleluia, quem não ora não tem comunhão, quem não ora é brinquedo, quem não ora é mentiroso, quem não ora é compreendido, mas olha para a frase de alguém que ora, até olhando para ele, você se alegra, quem ora é diferente. Está orando, está orando, está orando ainda, 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 está orando ainda. Zorobapel, para no meio do caminho, pastor Ivaldo. Aí Deus tem que levantar, pessoas que olham para socorrer. Ei, você está bonitinho sentado ainda, tá? Mas quem pegou nos teus braços, para você servir? Está aqui do lado, dizendo que eu sempre com providência na vida dele. E com providência na vida dele. Eu ouvi na chamada que, vocês moças, jovens, acabaram em casa, entram no ciclo de oração, pela bênção. Porque nós vamos descansar no Senhor, e precisamos que alguém continue. A nossa nação, estão dizendo que está corrompida. Eu não aceito isso. Eu não acredito nisso. Sabe o que eu não acredito? Porque eu venho de baixo de oração, uma telha brasilite, de dois metros e vinte de altura, num calor estaldante, de uma tarde da bênção, da cemléia de Deus recimo, que quando minha avó começa a orar, às oito da manhã, e até às dezessete horas, e ora daqui, ora dali, eu dizia, avó, acabou a oração. Já não sei mais o que orar, ela dizia, ora pelos presidiários. Pastor, eu dizia, já orei, ora pelos enfermos. Já orei, ora pelos que estão desempregados. Já orei, ora pelos que estão caídos. Já orei, ora pelas mães que perderam os filhos. Já orei, ora pelos que estão rolando. Já orei, ela dizia, já ouve. Então fica só, abre na boca e dizia, glória, 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 porque enquanto você está dizendo, glória, 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 você está dizendo, Deus, enquanto tem ser afim sobre ti, dizendo, santo, 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 tem alguém na terra, pecador, tem alguém na terra, cheio de falha, dizendo, eu não posso, mas tu pode. Glória, 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 glória Quem aqui ainda é do manto de oração? Joga as duas mãos mais alto que a mulher Faz o que é barulho que Satanás não gosta Só quem é de oração? E agora? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Por amar, comandar a cura é melhor A igreja que ora Resiste ao mundo Estamos em um cabo de guerra Estamos em um cabo de guerra Estamos em um cabo de guerra Eram jovens Ficando com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco, seis, com sete, com oito, nove A pedra até a conta É homens que casa de você, de você, a casa, casa de você, de você, a casa, casa de você, de você, a casa Pastor Mas é normal, acontece O inimigo entra, traz um divórcio Mas tem pessoas que já divórciou 5, 6 vezes E não aprendeu a viver Jesus disse no mundo Tereza aflição Se toda aflição vier Você pensar em desistir de alguém Que você um dia disse que amou Você não pôs o joelho no chão Para nada 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 Tem outro erro dentro da igreja Nós estamos trabalhando com presente E não estamos trabalhando com herança A palavra presente vem de passageiro É o mesmo de mudança O que é uma mudança? É algo que rotina Está em constante Desafeto De transformação Nunca está do mesmo jeito Exemplo Você muda com a tintura do cabelo Mas depois de alguns dias O que é natural Volta a aparecer Você muda a tintura da unha Mas que com o tempo O natural vem a aparecer Mudança é algo que eu repito Deus Nunca trabalha com mudança Deus trabalha com transformação O que é transformação? É aquilo do começo ao fim É do começo ao fim É do começo ao fim É do começo ao fim Vem a luta Mas estou orando Vem a mudança Mas estou orando Vem os desafios Mas estou orando O signo de oração foi feito Para mostrar que ainda tem uma nação Que cobra-se o joelho Para dizer Deus é tu que manda É o Senhor que lembra com providência Quando o Senhor trouxe os cativeiros De volta do céu Estávamos com os que sonham Então nossa boca se encheu Se encheu de riso E nossa língua de cântico Então se dizia entre as nações Grande coisa fez o Senhor Olha pra alguém por favor É através da oração Que vem as grandes coisas Aí Deus diz Ei Maraquinhos Estão trazendo qualquer coisa Para voltar Estão dizendo que ora e não ora Pode ver Tem pessoas que pegam o microfone Que é pregado Não é orar Não ora Não sabe orar mais Não sabe chorar mais Tem pessoas que querem chorar bonito Não Chorar irmão Na presença do Senhor Você não estaria importando Quem está na direita Quem está na esquerda Está o costume novo também De línguas estranhas bonitas Se a língua não for bonita Ela é de Deus né Eu ficava brincando com a minha avó Dizia Mas a avó só fica Lava cheia Lava cheia Lava cheia Minha avó olhou pra mim Dizia Que Deus te cobre Para mim ser morto Porque no dia que eu falava Língua bonita Foi pro satanás Porque as línguas estranhas Podem ser feio ou bonita É pra Deus É a minha comunicação É pra Deus Quer falar bonito Fala inglês Quer falar bonito Fala francês Quer falar bonito Fala castelhano Mas quer ter contato com Deus Fala em línguas estranhas Quem ora não é enrolado Quem ora não é enrolado Quem ora não é passado pra trás Deixa ser passado É aquele negócio O pastor olha assim Olha pro camarada Você que tá me orando Eu já mostrei Mas tá indo Aí Deus disse Malaquias Eu estou vendo o povo errando É Malaquias Eu também Mas vou fazer o que Aí Deus olha E ele disse Quero saber quem é quem Como é que eu vou saber quem é quem Quem tem urinho E quem não tem urinho Aí Deus manda vir todos Então vai vir te trazer No altar sacrifício Aí antes de vir Malaquias pega e fala Tá roubando hein Aí vem que te roubamos Aí começa a conversa Começa uma reunião Essa reunião no capítulo 3 Esse tá lá no livro de extra No capítulo de número 6 Enquanto tá bem Nessa reunião Malaquias tá perguntando Cadê o urinho Cadê o urinho Aí alguém olha Não, quando a gente foi levar No cativo Eu não tenho Lá dentro do cativeiro Eu não tive o urinho Nem tive o urinho Aí o outro Eu disse Que é isso Por quê? Porque por causa Dela grande desordem Da prisão Fez aqueles Que não tinha Querer ter Fez aqueles Que não é Querer ser Fez aqueles Que não foram Chamados Se colocar Aí quando Tava essa desordem Todo mundo achando Que não tinha Mais quem tem Ah Tinha alguém Que olhou e disse Ei Eles disseram que não tem Foi Eu tenho Aí alguém Olha pra ele Como tô tem Porque quando Falaram Minha mamãe Pegaram Meu papai Marcaram A mão Da minha mãe O meu pai Olhou pra mim Nesse filho Guarda o urinho E guarda esse Fulmin Aí as grandinhas Passei 70 anos Passei 70 anos Dentro do cativeiro Mas passei 70 anos Com a presença Passei 70 anos Da dificuldade Mas passei com a presença Passei tanta luta Mas passei com a presença Passei morte Motivo de morte Mas não morri Porque eu tava com a presença A incerta maligna Desceu por perto de mim Mas não me matou Porque eu tava com a presença Viu cair não ao lado Nesse meu direito Porque eu tava com a presença Andarei no vale Da sombra da morte Porque eu tava com a presença Deus vai guardar a minha família Porque eu estou com a presença Quem é que ainda tem a presença aí? Quem ainda chega do Espírito Santo? Joga a mão pra cima Faz barulho Porque quem tem a presença Vai, vai, vai Valerina 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 Aí Paulo perguntou a Luiz Quem nos separará Do amor de Cristo? Romano e o outro decimam Quem separará? É a doença? É a enfermidade? É a perseguição? É a fome? É a do Deus? Aí ele vai continuando falando É o perigo da espada? É isso? Porque tá escrito Por amor de ti Somos entregues à morte Todos os dias Aí ele fala Porque Deus serve Nem que a morte Nem a vida Nem os santos Nem os principados Nem a potestade Nem o presente Nem o arqueado por vim Nem a altura Nem a profundidade Alguma Nos separará Do amor de Cristo Porque eu ainda oro Eu ainda oro Eu ainda oro Eu ainda oro Eu ainda clamo Eu ainda cruço Ainda tem crente Que busca Tem crente que morra E quando ora Acontece algo João preso Na ilha de Pátio E ele preso Lá naquela ilha Deus dá uma revelação E nessa revelação Capítulo de número 4 Capítulo de número 3 Verso 1, 21 Vai dizer E ao que vencer Me considerei Que se assente Comigo no meu trono Assim como eu venci Me assentei Com o meu Pai No seu trono Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito Diz a Escrença Capítulo 5 Verso de número 12 Eu ouvi a toda criatura Que está no céu E na terra E embaixo da terra Que clamava Dizendo Ó Senhor Toda honra Toda glória Todo poder Olha pra alguém Por favor E diga Enquanto você ora Daquita E hoje O Senhor Lá de cima Mas Deus está Olhando pra terra E dizer Eu estou entrando Com o livramento Com proteção Porque a glória Desta última casa Será maior Do que a primeira E vos abrirei A janela Do céu Céu Vai agora Vai agora Vai agora Vai agora Vai 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 mostra que tem intimidade Mostra que tem intimidade ainda Mostra que tem intimidade Mostra que tem intimidade Mostra ainda Que não vai vir nunca Que vai tirar você da oração Você pode perder emprego Mas está olhando Você pode abrir a geladeira Exaltar jogo de luz e fumaça Não ter comida Mas está olhando Você pode não pôr um sapato bom Mas está olhando Você pode não ter um terno bom Mas está olhando Você pode não ter dinheiro na conta Mas está olhando Pode estar devendo e perder Realize-se a minha Como é o Luiz Água, telefone Mas está com os olhos No chão Dizendo Entra com providência Ai Deus Ai Deus Ai Deus Deus Vou te entrar Dizendo Eu estou Em pleno Com providência Sobre a vida De quem tem glória Sobre a vida De quem tem Aleluia Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Eu te dou Jesus Jesus É que acharam Que não tinha ninguém Que tinha presença Ezra gritou Eu ainda Tenho a presença Jesus O Deus Enxerga Vendo um perito De tudo Jesus O Deus Também É um perito De mal Mas ainda Tem uma igreja Que não Se dobra O Deus Senhor Jesus Ainda tem uma igreja Que clama Deixas ofensões Deixas de 50 anos Ainda tem Igreja que ora Que ora Que ora Vai Vai Jesus Jesus Eu acho que é uma doença Só quem precisa Olha que ouça Quem precisa De uma Renovação espiritual Pastor Senhor Senhor O Senhor Para mim Diz Senhor Está sendo Covarde Falou Para mim E não Só para mim Mas todos Estregadores Intimidantes Estão Covardes Aí eu Perguntamos Por que Porque não Chama mais Do que Para aceitar Jesus Não chama Ninguém No altar De Deus Se vem ou não Vem é com eles Mas o Senhor Deve é Chamar Eu quero Chamar a primeira Pessoa que precisa De uma Renovação espiritual Com Deus Que precisa De algo Da parte de Deus Está se sentindo Fraco Está se sentindo Um fraco Caído E está Dizendo Deus Que renova Que renova Vem aqui A frente Vem Olha o primeiro O primeiro O primeiro O segundo O terceiro O quarto O quinto O quinto O sexto O sete O oitavo Oitavo O quinto 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 Vem aqui para abraçar e orar. Saia, saia, saia. Vem aqui para abraçar o lindo é mundo. Todo mundo. Mas eu dou uma boa decimulada. Isso que vai para. Vem aqui para chorar. Escolha um desses aqui. Escolha, escolha. Vem aqui para abraçar e orar. Tem mais duas pessoas que precisam vir. Vem. Deus está dizendo, eu estou te esperando. Vem. 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 Hoje eu estou ouvindo os céus para te dar resposta. Vem. Mas o preto eu posso ouvir. Grande doação. Vem. O homem pode curar esta pessoa, ladrô. Não está deixando por causa de militares. Trabalha esta aproximação. E viu Deus as tuas batalhas e dificuldades Eu mando a mão de um ser pra ti Tô entrando com providência Tô eu quebrando as cadeias Que foi levantada pra gravar o teu sucesso Eu vou fazer a renovação Uramacandara para vendar a bachéia Uramaracé Levanta as suas mãos de igreja Que mais alta que você puder Mais alta que você puder Você tem 10 segundos pra orar 10 segundos, vai agora 10 Bora com as altas Bora, 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 bora O Senhor também é coração que tá quebrando as cadeias O Senhor também é coração que a vida em todos os meus O Senhor também é oração que a renova toda com as forças O Senhor tá dizendo, eu vou te renovando Eu estou entrando com providência Ele, 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 ele fugirá de vós Vai sujeitar-nos na oração Meus pastores, vêm todos pra frente e voltem a esticar as mãos Vem, todos os pastores, sejam voltados Por favor, todos esticam as mãos pra eles Esticam a mão pra igreja, pra nave da igreja Pode vir o povo se apertando Porque desse altar ainda sem fogo E desse altar ainda tem virtude Deus é sempre um com providência Abrindo cadeias Françinois No apoio à vida Ele, 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 ele Ele, 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 ele tä um grande rapaz excerptamos Ele, 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 ele Vai isso, vai isso, vai isso, vai isso, vai tocar, isso, 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 sobe a cheia do Espírito Santo, vai, 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 levanta as mãos, vai, vai. Não há Deus com o Jeová, não há Deus com o Jeová, não há Deus com o Jeová. Não há Deus com o Jeová, não há Deus com o Jeová, não há Deus com o Jeová. Vem e vem, me adorou o sol Quando o sol nos morrer Quando o sol nos morrer Nada de moral, me adorou o sol Vai, 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 vai Subir, cancha, seja chão Seja renovado Renovar Jesus, renova a irmã Vai na marcha, vai nas línguas estranhas Vai, 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 vai Vem e vem, me adorou o sol Quando o sol nos morrer É a mão de Jesus, renova a irmã E vem e vem, me adorou o sol Quando o sol nos morrer É a mão de Jesus, renova a irmã Que Deus seja força Em 151, 152, 1060 Em um ano 70 com castigunidade Que Deus permaneça você, coração Que o inimigo caia por terra Que Deus permaneça você, coração Que Deus permaneça você, coração A mão de Jesus, renova a irmã Eita glória Maria da Luz A irmã Carolina A irmã Jane A irmã Marta Cunha A irmã Joela Está aí a irmã Joela Está aí A irmã Joela Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Só paciência O que nós vamos encerrar já Vai dar bênção apostólica Os irmãos do Sérgio E nós vamos enfrentar Todos juntos Indo bonitinho Vai ser uma coisa linda Que nós vamos fazer E glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus, vamos lá A irmã Joela A irmã, a irmã Cacilda, a irmã Maria, vai entregar para a irmã Lívia e Fátima. Aleluia! Glória a Deus! Amanhã, as irmãs todas estarão aqui para agradecer a Deus pela festividade e depois haverá um mistério. Esse mistério é bom. Eu vou estar aqui, irmãs. Eu não vou trazer a minha esposa, mas eu moro. Eu preciso estar perto desse mistério. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém, irmão Val. Amém, irmão Val. Amém, irmão Val. Irmão Val, irmão, colocou esses ouro aí, ó. Ele que fez ali, Rosa de Saron, 50 anos, sal e tal. Vamos agradecer, irmão Val. Levanta a mão de Val. Amém! Se abençoe, irmão Val. Obrigado, viu? Glória a Deus. Pastor Dalton Valorá e o pastor Silas vai nos dar a bênção apostólica. Mas eu vou permanecer em pé com vocês tanto que as irmãs vão aí cantar. Amém.